Olha só isso, galera. Nossa, que destruição, mano. Aqui era tudo fechado, bonitinho aqui, ó. Pegou lá, comeu até a parte da casa, olha lá, ó. Ah, mano. Aí, galera, todo mundo aí se mobilizando. Cidade ainda continua toda cheia de lama. Cidade ainda continua. Cidade ainda continua. Cidade ainda continua. Olha só isso, galera. Nossa, que destruição, mano. Aqui era tudo fechado, bonitinho aqui, ó. Pegou lá, comeu até a parte da casa, olha lá, ó. Vou enfrentar aqui porque eu preciso chegar no meu amigo lá. Preciso ajudar ele. É helicóptero ali em cima. Olha a nebulosa, tá com som de helicóptero. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.